Mãe de São Paulo, Filipe, 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 Filipe... Mãe de São Paulo, Filipe, 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 Filipe... Mãe de São Paulo, Filipe, 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 Filipe... Vai subir o batata! Vamos pegar a coluna! Foda a coluna! Vai subir o batata! Vai subir o batata! Pega! Pega a coluna! Ae! Bicho bravo! Bicho bravo! Bicho bravo! Bicho bravo! Não bate a fila! Bicho bravo! Bicho bravo! Bicho bravo! Certo bravo! A nação do centro é a pele da Caça-feira ali. A nação do centro é a pele do risco. A pele do risco. Foda a pele do risco! Foda a pele do rito! Foda a pele do risco! Foda a pele do risco! Foda a pele do risco! Vou para agora! Direito! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.